É meu fi, tem muita mulher galinha, agora conta uma piada de casamento, é meu fi, casamento, porque tem muita mulher que é galinha, por exemplo, a minha irmã, eu tenho uma irmã, essa minha irmã é tão galinha, mas tão galinha, que ela foi tomar o banho com água morna e virou canja. É, mas ela é só da família, porque o resto é quase bom, quase tudo bom, é, piada de casamento, o cara chega pro padre e diz, seu padre, o senhor acha justo o cara lucrar com o erro alheio? O padre diz, não, então devolva o dinheiro do meu casamento. É, casar é bom, o ruim é permanecer casado, esse aqui tá o problema. Na hora do casamento, aquela velha pergunta, o padre diz, tiver alguém que possa impedir esse casamento, que fale agora, ou cales para sempre. O cara diz, ei, ei, você não, você é o noivo, você não pode não. Tô bichinho, bichinho doido pra fugir da responsabilidade. O outro chega pro meu amigo e diz, amigo, pai, meu casamento tá igual o conjunto Ceará. Por que isso? Rapaz, é tava pra cá, é tava pra lá, é tava pra lá. É, que o amor é lindo, quando namora, né? Um casal de namoradinho, ela diz, olha aí meu filho, a lua, a lua se escondeu. Minha filha, ela se escondeu diante da sua beleza, meu amor. Aí depois que casa, ela diz, marido, olha aí, marido da lua. Quer saber de lua? Não sou nem astronauta. É, um namoro é cheio de qualidade, mas quando chega a velhice, o homem, principalmente o homem, começa a achar defeito na mulher. Os dois passeando, marido e mulher, ela passa assim numa loja, aí pega assim um chapéu que tem a aba muito grande, chapéu assim da aba, grande, né? Ela coloca assim um chapéu na cabeça, a aba come o rosto todinho. Ela diz, que tal, meu Ben, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Que tal, que tal, ótimo, se o chapéu tá cobrindo todo o meu rosto, por isso mesmo que tal, beleza, tá ótimo. Mas você já viu uma pessoa pré-nupcial e depois da nupcial, a menina liga pra mãe, escreve pra mãe dela, liga não, escreve. Escreve pra mãe dela, dizendo como é que está o casamento. Ela diz, mamãe, Fábio é uma pessoa ótima, isso na carta, Fábio é uma pessoa ótima, mas ele só tem um probleminha, sabe, mamãe? Ele só pensa naquilo. Olha, mamãe, se eu tô vendo televisão, ele vem crau. Se eu estou cozinhando no fogão, ele vem crau. Se eu tô lavando os pratos, ele vem crau. Se eu tô lendo, ele vem crau. Mamãe, desculpa essas minhas letras tremidas. É, tarado, mas tem muita mãe, mãe, pai, que se preocupa muito com o namorado, com o noivo da filha. O velho chega pra filha e diz, olha minha filha, não vai dar certo esse namoro com aquele rapaz. Aquele rapaz anda muito mal acompanhado. Mas papai, isso não tem nada a ver com a pessoa boa. Que pessoa boa, ele só anda mal acompanhado. Andou mal acompanhado, não presta. Não, não é por aí, não. Que não é por aí, o quê? É, papai. Judas andava com Jesus Cristo, aí. Olha, o cara que passa chifre na mulher, cuidado, hein. Você que passa chifre na sua mulher, cuidado com a sua. Que ela pode passar também em você, né, você vai ser corno por tabela, sem saber. Vou te dar um exemplo. Tinha dois caras no bar conversando, né. Aí um cutuca o outro e diz, vixe, cara, eu vou me esconder. O que foi? Olha aqui, vem ali duas mulheres, aquelas duas que vem aqui lá, ó. É minha mulher e minha amante. Aí o outro, vixe, eu ia dizer a mesma coisa também. Olha aqui, vem ali, vem ali, vem ali, vem ali.